Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. No vídeo de hoje eu vou fazer o replantio da minha mini jade ou árvore da amizade, bálsamo de jardim ou talvez você a conheça por outros nomes. Mas essa árvore aqui ou esse mini arbusto tem significados, para muitos ela significa sorte, prosperidade, amizade e além do que é muito ornamental. Por que eu vou replantar? Aqui nesse vasinho, esse é o número 6, ela já está ficando assim sem espaço para se escondir e algumas folhinhas eu acabei quebrando na hora de fazer o manuseio. Ela é muito sensível, então fica um alerta também, tá? Se você tem a jade na sua casa e for replantar, cuidado na hora de manusear, porque se você segurar de qualquer forma as folhas quebram com muita facilidade. E todas as folhinhas que se quebrarem, guarde para replantar, porque delas você consegue também mudas e também por estaquia, através aí do seu caule. Então é muito fácil você ter a jade na sua casa. Na realidade essa suculenta, se plantada ao chão, ela vai se desenvolver melhor, tá? Quanto maior o vaso, mais ela vai se escondir. Notem que ela está no vasinho número 6 e olha o tamanho em que ela se encontra. Eu quero colocar nesse vaso aqui, olha, um vaso de barro. Já preparei uma compostagem bem rica em matéria orgânica. No fundo eu fiz um furo, coloquei pedrinhas, coloquei aqui a compostagem que eu preparei. Vou centralizar a planta nela, ó, dessa forma aqui. Ao seu redor eu não vou colocar essa compostagem que eu preparei. Eu vou apenas agregar a casca de arroz carborizada e completo com um pouco mais de compostagem. Por que que eu vou colocar aqui, gente, a casca de arroz? Ela vai auxiliar na drenagem da água, vai tornar esse solo aqui mais leve, mais airado. As raízes irão se expandir melhor, até porque, olha, já se compactaram tomando todo o formato do vaso em que ela se encontrava. Essa planta, ela se adapta tanto a locais internos quanto externos, tá? Lembrando que se você a cultivar em meia sombra, procure um local de bastante luminosidade que ela vai se adaptar. Se for colocada em local de sol pleno, ela vai apenas mudar um pouco a sua tonalidade. Ela costuma rochear um pouco nas bordas da folha, mas fica linda. E outro detalhe muito legal é que quanto mais exposta a claridade ao sol, o que vai acontecer com o tempo, virá uma floração. Isso mesmo, se você não sabia, a planta jade, ela flore. Porém, leva um certo tempo. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, quando colocada ao sol, isso acontece sim. As flores são muito cheirosas. Então, tem que ter paciência e esperar o tempo correto disso acontecer. E um outro detalhe, gente, muito importante, aqui. Essa planta, ela acumula água em suas folhas, certo? Então, um erro muito comum no seu cultivo são as regras. Você deve saber que duas vezes por semana é o suficiente. Ela estando em um local ensolarado, se ficar a meia sombra, uma vez basta. Por quê? Ela não tolera solo encharcado. Então, você pode umedecer a terra para que ela venha se hidratar e absorver todo o excesso de água. Então, você só vai regar a sua jade quando colocar o dedo na terra e o seu dedo sair totalmente seco. Por quê? As regras, gente, são feitas de forma moderada. Então, as pessoas acabam matando a planta por excesso de água. Isso serve para calanchoe também. Calanchoe, então, elas costumam dar um fungo, um mofo nas folhagens. Nunca regue aqui em cima, sempre ao redor, tá? Então, aqui, olha, eu completei com a casca de arroz carborizada. Que são essas casquinhas aqui, olha, bem sequinhas. Isso aqui passa por um processo para ficar dessa forma. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a casca do arroz, para que ela serve, né? A sua utilidade aí nos plantios. E vale a pena lembrar que essa daqui que eu estou utilizando é da Terral. Não estou ganhando nada com isso divulgando a marca. Foi a que eu encontrei na minha cidade. Mas você pode estar colocando de qualquer outra marca, gente, porque os benefícios são os mesmos, tá? Não vai mudar em nada. Na realidade, se você não quiser fazer esse processo que eu fiz aqui, você pode estar misturando na terra, no momento da compostagem. Como eu já tinha preparado a compostagem antes, eu resolvi colocar assim separado. Aí agora eu vou agregar aqui em cima um pouquinho de terra, deixando sempre um espaço entre a terra e a borda do vaso. Por quê? A cada três meses é necessário fazer aqui uma readubação. Bom, você vai estar fazendo com adubos ricos em matéria orgânica, ou seja, a casca de ovo, casca de legumes, pedacinhos de carvão vegetal, torta de mamona ou a farinha de osso que você tiver disponível na sua casa. Caso você não tenha nada disso, compre um substrato próprio para suculenta e faça a readubação. Pode colocar também, depois de 30 dias de replantio, fertilizante líquido. Existe no mercado os próprios para suculentas, dê preferência para eles, mas caso você não encontre, pode colocar o 414-8 ou o NPK 10-10-10, tá? Mas, por favor, leia as instruções da embalagem para seguir corretamente o passo a passo de como utilizar o produto. Por quê? O NPK 10-10-10, ele tem uma forma de ser aplicado, ou seja, deixa eu aproveitar e falar logo, se você for colocar nas suas plantas, faça sempre assim, olha, cave um pouquinho, deixa eu mostrar. Aqui, você vem bem distante da planta, faça uma cova, coloque o granulado ali e cobre, certo? Ah, eu não vou usar o granulado, eu vou usar o líquido. Ótimo, faça o preparo e regue sempre em volta da planta, mantendo uma distância. Se você regar com o fertilizante aqui, olha, bem rente, o que vai acontecer? Ele irá queimar as raízes da planta e ela morre, gente, com menos de dois dias. Ela vai secar totalmente e vai morrer, tá? Então, esses são os segredos para ter um cultivo legal dessa planta. Coloquei a terra e pronto. Aqui, ó, deixa eu só segurar um pouquinho mais para manter ela mais firme. E vai ficar assim, bem linda. Agora, o que eu falei, a rega. Água em volta da planta, somente sai molhando as folhas, porque a tua planta pode ser acometida por fungos, tá, gente? Estou colocando água o suficiente que vaze aqui, olha, embaixo do vaso, onde tem um furo. Ah, mas você está encharcando? Não. Estou apenas umedecendo essa terra. Por quê? Eu vou colocar em um local de meia sombra. Ou seja, ela irá receber o sol fraquinho da manhã e durante o período da tarde vai ficar apenas recebendo claridade. Isso, gente, é muito importante para que a planta se desenvolva. Daqui a uns meses, já vai estar em um pequeno arbusto, toda cheinha. Aí, com o passar de três meses, ela já começa a ter umas ramificações mais alongadas. Nesse período, você pode, então, estar fazendo pequenas podas, deixando do formato que você quiser. Vale a pena lembrar que o tamanho do vaso conta muito. Como eu quero uma planta miniatura, vou mantê-la em um vaso pequeno. Ele não é muito grande. Mas se você quer uma planta bem mais avantajada e com os ramos destacados, você coloca logo em um vaso grande para que não tenha que ficar manuseando a sua planta direto, porque ela vai se adaptar ao local que você está colocando e ali ela vai se desenvolver. Se ficar tendo muito manuseio, quebra tudo, igual aconteceu aqui, olha, comigo, tá vendo? Fica toda desfalcada. Aí perde um pouco a sua beleza. Olha, um pouquinho de sol que ela estava recebendo, não sei se vai dar para ver direitinho, mas ela já estava ficando um pouco rocheada nas suas bordas. E fica bem mais que isso, tá, gente? Dependendo muito da quantidade de sol que ela recebe. E é isso. Simples assim. A todos um grande abraço. Deixa seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Se você tiver dúvidas, entre no meu Instagram, pergunte e converse direto comigo. E é muito fácil ter a Jade na sua casa e um cultivo perfeito. Basta seguir todo o passo a passo, lembrando sempre das regas. Após o replantir, o regar do jeito que eu fiz, até pingar embaixo do vaso. Mas, olha, dessa forma aqui, ó. Agora, ela só vai receber água após uma semana, quando essa terra aqui de cima estiver totalmente seca. Esse é o segredo. Então, tanto em locais internos, quanto externos, você pode ter uma mini Jade. Espero que você tenha gostado dessa dica. Até o próximo vídeo.